E agora eu estou trazendo você até a churrascaria OK, para que você venha conhecer e saborear tudo o que eles têm aqui. Inclusive, antes de gravar, eu estava conhecendo toda a parte interna, a cozinha, o lugar dos seus feitos doces, onde eles assam as carnes, as churrasqueiras. E olha, vocês estão de parabéns. É uma senhora churrascaria com tudo do bom e do melhor para oferecer para você. Parte de saladas, por exemplo, pratos frios, quantos tipos vocês têm? 45 tipos de saladas e frios. Salada de rúcula com endiva, caviar, muito gostosa, saborosa, apetitosa. Fora todos esses pratos, está podendo conferir. Sushi, sashimi, ostra, inclusive o pessoal também estava comentando comigo a respeito da procedência da ostra. Olha, toda essa variedade de pratos frios, você encontra aqui na churrascaria OK. Pratos deliciosos, saborosos, para você vir com a sua família e ficar realmente bem à vontade. Tem uma parte toda de queijos, queijos importados, tem frios. Carnes, aqui vocês têm quantos tipos? 28 tipos de carne, inclusive algumas carnes exóticas. Javali tem? Javali, o jacaré, a codorna, os peixes. O João Paulo que está conversando comigo, ele é o gerente aqui da churrascaria OK. E junto com todo o pessoal, com toda a equipe, eles tomam todo o cuidado, inclusive com os peixes também. Vocês têm salmão ou o que mais de peixe? Salmão, bacalhau e tambaqui. Tambaqui do Pantanal, não é? Tambaqui do Pantanal. Tudo com molho de maracujá. Maracujá também, o molho tártaro. E o camarão, o marisco, enfim, tudo por R$ 28,80 por pessoa. Se você ainda não conhece, venha conhecer, que eu tenho certeza que você vai gostar. Churrascaria OK, de segunda a segunda, todos os dias, de 11h30 da manhã até a meia-noite. Fica na Praça Bento de Camargo Barro, 172, que na verdade é a Marginal Tietê, do ladinho da Ponte das Bandeiras. O telefone qual é, João Paulo? Se quiser reserva para o final do ano, eles estão abertos a negociação. É só ligar.